Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Peço que se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e bora pro vídeo. Ao longo da história do Egito Antigo, várias mulheres exerceram poder e influência, rompendo com as normas de uma sociedade predominantemente patriarcal. Desde as rainhas que governaram como faraós a figuras políticas, religiosas e culturais até o destaque. Hoje iremos conhecer as cinco mulheres mais poderosas do Egito Antigo. Hum, Mernet, C3000 AC, C2900 AC? Mernet foi uma das primeiras mulheres a exercer poder de forma destacada no Antigo Egito. Embora não se saiba ao certo se ela foi uma rainha ou uma regente, a comprovação de que ela desempenhou um papel de liderança durante o reinado de seu filho Den, da primeira dinastia. Mernet é considerada uma figura importante no início da história egípcia, com títulos que indicam sua autoridade como o chefe da corte e guardiã do filho do faraó. 2. Atshepsut, C1479 AC, C1458 AC. Atshepsut é uma das mais famosas rainhas faraós do Egito. Ela se tornou a primeira mulher a assumir o trono como faraó, reinando como corregente durante o reinado de seu enteado, Tutimés III. Sua longa regência foi marcada por proteção econômica e expansão comercial, além de notáveis projetos de construção, como o templo de Deir el-Bahari em Luxor. Atshepsut é lembrada como uma das figuras mais bem-sucedidas e poderosas da história egípcia. 3. Nefertiti, C1370 AC, C1330 AC. Nefertiti foi uma rainha com sorte conhecida por sua beleza e influência no corte egípcio durante o reinado de Akhenaton. Ela desempenhou um papel significativo no culto ao deus Atom e é frequentemente retratada em obras de arte ao lado de Akhenaton, enfatizando sua importância. Nefertiti foi uma das primeiras rainhas do Egito a ser representada com os mesmos privilégios e honras de um faraó, evidenciando sua notável posição no poder. 4. Cleópatra VII C51 AC, C30 AC. Cleópatra VII é uma das figuras mais icônicas da história do Egito Antigo. Ela foi a última faraó da dinastia ptolomaica, governando o Egito por mais de duas décadas. Cleópatra era conhecida por sua inteligência, habilidades linguísticas e carisma, o que lhe permitiu estabelecer alianças com líderes romanos poderosos, como Júlio César e Marco Antônio. Sua morte marcou o fim do domínio egípcio independente e o início do período de domínio romano no Egito. 5. Zenóbia C240 DC C275 DC. Embora Zenóbia não fosse de origem egípcia, ela foi uma figura poderosa que governou o Egito durante o século III DC Zenóbia, era rainha de Palmyra, uma cidade localizada no atual território da Síria, e expandiu seu reino para incluir o Egito e outras áreas do Império Romano. Ela é lembrada por sua habilidade política e militar, liderando uma breve, mas significativa rebelião contra Roma antes de ser derrotada e capturada pelo imperador Aureliano. Resumo, as mulheres poderosas do antigo Egito desafiaram as normas sociais históricas ao exercer liderança, poder e influência em uma sociedade dominada pelos homens. Mernete Atchepsut, Nefertiti. Cleópatra VII e Zenóbia são exemplos notáveis de figuras femininas que moldaram a história egípcia através de suas conquistas políticas, culturais e militares. Seus legados perduram até os dias atuais, servindo como inspiração para a igualdade de gênero e a capacidade das mulheres em desafiar as restrições impostas pela sociedade em que viviam. Se você gostou do nosso vídeo e gosta de histórias e culturas antigas, peço que se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Tchau e até o próximo vídeo.